Vamos lá, continuar, hoje vamos ver as duas paraxiotes, novamente a gente está aqui em duas paraxiotes juntas, paraxá Berrar e paraxá Berrukotai, e a gente vai ver de novo que não é uma coincidência as paraxiotes que os nossos sábios escolheram para a gente fazer a conexão entre elas, a gente vai ver que a paraxá Berrar e a paraxá Berrukotai, elas estão muito, muito conectadas uma com a outra. Então a gente estava falando um pouquinho nas paraxiotes passadas da santidade do povo judeu e todo o nível espiritual que Deus espera do povo judeu, depois a gente falou na paraxia passada também sobre a Kedushá, a santidade que tem que ter os nossos koanim, os nossos sacerdotes, ainda mais do que o resto do povo pela responsabilidade que eles têm, então proporcionalmente tem que ser o cuidado que eles têm com a santidade, e nessa paraxá a gente vai falar sobre a santidade da terra de Israel, quer dizer, como a gente falou na introdução do Sefer Vaikra, é um livro que fala de pureza, de impureza, de santidade, e a gente vai aprendendo que a vida não é só o que a gente vê no mundo material e que tem muita espiritualidade por trás de tudo que está acontecendo. Então, a paraxá Berrar, vamos entender primeiro o nome da paraxá Berrar e os principais assuntos para a gente ir passando aqui, vendo todos os detalhes importantes da santidade da terra de Israel. Assim começa a paraxá Berrar, vai da Berashem el Moshe Berrar Sinai Lemora, que já para tudo já tem alguma coisa muito diferente de todas as outras paraxiotes da Torá, aqui Deus está falando para Moshe Rabbeino desde o Har Sinai, desde a partir do Monte Sinai, Lemor, da Berl ben Israel, ve'amarta leihem, kitavou elaharetz asheranin noten lahem, Deus agora vai explicar para Moshe Rabbeino uma mitzvah que só vai começar a valer quando eles forem para a terra que Deus vai dar para o povo judeu, quer dizer, eles ainda vão passar, estamos falando aqui, só lembrando a cronologia das coisas, estamos falando aqui ainda no começo dos 40 anos que o povo judeu vai passar no deserto, no sefer que a gente vai começar a partir da semana que vem, Bezrata Shem o Sefer Bamidbar, a gente vai começar, infelizmente, ter aquela temporada das transgressões do povo judeu, muitos tropeços que o povo judeu teve no deserto, um dos grandes tropeços foi o erro dos espiões que causou com que o povo ficasse 40 anos no deserto, então mesmo que aqui estamos falando ainda um pouco depois da saída do Egito, mesmo assim Deus está avisando para o povo judeu, quando vocês chegarem na terra que eu vou dar para vocês, teoricamente seria imediatamente depois da entrega da Torá, o povo judeu já deveria ir lá para a terra de Israel e já entrar e já conquistar a terra, mas infelizmente tiveram alguns tropeços, teve o bezerro de ouro, teve o erro dos espiões e isso acabou postergando a entrada em quase 40 anos. Então, aqui é uma mitzvah, que a gente está vendo aqui, de acordo com os primeiros versículos aqui da nossa paraxá, que é uma mitzvah que só se aplica na terra de Israel, porque é uma mitzvah que tem a ver com a santidade da terra de Israel. Por mais que parece um país como qualquer outro país, um lugar como qualquer outro lugar, mas a gente tem que saber que a terra de Israel é uma terra com muita queduchá, com muita santidade e que a gente precisa saber dar o valor para essa terra especial que Deus já prometeu para a gente desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob e mais do que isso, Talmud fala para a gente que até o ar da terra de Israel deixa as pessoas mais sábias. Então, na época da Galut, na época do exílio, quando os judeus foram dispersados, foram mandados para a Babilônia, quando teve a reconstrução do Beit HaMikdash, na época do segundo Beit HaMikdash, só uma parte menor do povo judeu voltou para a terra de Israel, uma parte muito grande do povo judeu acabou ficando na Babilônia, eles construíram grandes centros de Torá, como Sura, Pumbedita e outros lugares lá na Babilônia, que viraram grandes centros de Torá, mas os próprios sábios do Talmud, o Talmud é chamado, tem dois tipos de Talmud, tem o Talmud Bavli, o Talmud da Babilônia e o Talmud Yerushalmi, que é o Talmud de Eretz Israel. O Talmud Bavli, ele foi feito justamente pelos sábios que não voltaram para a terra de Israel, acabaram ficando na Babilônia e eles mesmo contam que pessoas que vivem na Babilônia e passaram para morar na terra de Israel, eles adquiriram ainda mais sabedoria, então é uma terra especial, uma terra com uma santidade especial, uma terra que está muito conectada com o povo judeu, como a gente vai ver na Parashah Berrukotai, então essa mitzvah que a Torá agora vai ensinar para a gente, ela só vai começar a valer quando o povo judeu entrar na terra de Israel. Qual é a mitzvah? Sheshanim tizra saderha ve sheshanim tizmor karmeha Por seis anos você vai semear a tua terra, por seis anos você vai podar o seu vinhedo vea safta et voatai, você vai recolher toda a colheita da terra Mas o sétimo ano vai ser um ano de descanso da terra, as terras em todo o Eretz Israel vão ter que ser descansadas O que quer dizer isso? Essa é a famosa mitzvah do ano de Shemitah Seis anos a gente pode trabalhar o nosso campo, a gente vai ter lucro de toda a nossa colheita Mas quando chegar no sétimo ano, o ano de Shemitah, então a gente já não vai mais trabalhar o campo A gente já não vai mais fazer as atividades agrícolas O dono do campo já não vai mais fazer o sustento dele a partir da terra Já que ele já não pode mais vender o produto da terra Então essa é a mitzvah de Shemitah Antes de entrar em alguns detalhes aqui da mitzvah de Shemitah Vamos voltar para aquela pergunta inicial do nosso senhor A gente falou que o nome da paraxá, paraxá Berrar Ela vem justamente dessas palavras iniciais E disse Deus para Moshe a partir do Monte Sinai Então por que que essa mitzvah, essa primeira pergunta do Rashi Aqui na nossa paraxá Por que que justamente na mitzvah de Shemitah A mitzvah do ano sabático A gente vai ter aqui essa introdução E disse Deus a partir do Monte Sinai Pergunta do Rashi Mas espera aí, não são todas as mitzvah Que foram entregues no Monte Sinai Por que que justamente só aqui na mitzvah de Shemitah Que está escrito Berrar Sinai Que isso foi no Monte Sinai E o Rashi explica que na verdade a mitzvah de Shemitah Ela é simbólica Ela representa todas as outras mitzvahs da Torá Como se todas as outras mitzvahs da Torá Tivessem incluídas dentro da mitzvah de Shemitah O que quer dizer isso? Então o Rashi explica da mesma maneira Que a mitzvah de Shemitah Ela tem muitos detalhes Ela tem, como o Rashi fala Claloteia, Pratoteia, Vedikdukeia A gente vai falar um pouquinho mais Existe uma santidade especial das frutas nesse ano Existe um cuidado que a gente tem que ter De não trabalhar terra Tem alguns serviços que podem ser feitos Outros que não podem ser feitos Quando começam as proibições Quando terminam as proibições O que a gente faz com a colheita Durante esse ano de Shemitah Tem muitos detalhes É uma das mitzvotas talvez Mais difíceis de cumprir da Torá Com todos os seus detalhes Com todos os seus pormenores Então assim a Torá fala pra gente Da mesma maneira que Essa paraxah Essa mitzvah da Shemitah Ela foi entregue lá no Har Sinai Não é que isso foi uma invenção Dos nossos sábios Não é que isso a gente fez Porque parecia bacana fazer Todos os detalhes dessa mitzvah de Shemitah E é uma mitzvah com muitos detalhes Tudo foi entregue no Monte Sinai Então isso é um símbolo Pra todas as outras mitzvotas da Torá Que foram entregues com todos os seus detalhes No Har Sinai também Pra que ninguém diga Que na verdade tudo isso veio Da cabeça dos nossos sábios Não Veio tudo diretamente do Har Sinai E por isso que vem essa introdução Mas como um símbolo Pra todas as outras mitzvotas da Torá Uma outra explicação muito bonita Aqui fugindo um pouquinho do Rashi É uma outra explicação Do porquê que justamente a Shemitah Ela vai ser um modelo aqui Pra todas as outras mitzvotas da Torá Óbvio que cada mitzvah Ela tem a sua função Ela tem o seu impacto Na nossa alma Cada mitzvah que a gente faz Isso tá construindo um pouquinho Do nosso olamabá Do nosso mundo vindouro Isso tá construindo Como os nossos sábios falam Uma roupa espiritual Que a gente vai vestir Quando a gente sair desse mundo Então cada mitzvah Obviamente tem As suas características únicas E que vão dar pra gente Toda essa construção espiritual Mas qual é o ponto em comum De todas as mitzvotas da Torá O ponto em comum delas É o autocontrole As mitzvotas foram dadas Aqui pro povo judeu Pra principalmente A gente se aprimorar A gente crescer Como seres humanos E a cada dia A gente poder se elevar Um pouco mais E um dos pontos principais Que ajudam o ser humano A se elevar É o autocontrole dele Quando eu quero fazer alguma coisa Mas não é o certo a se fazer A gente vai ter que ter autocontrole Eu acordo de manhã Eu não estou com vontade de rezar Mas é mitzvah a gente rezar É uma ordem do Criador do Mundo E a gente vai encontrar forças E vai fazer Eu acabei de comer Alguma coisa Que é de carne E agora eu quero comer leite Eu vou ter que esperar Seis horas Eu vou ganhar com isso O autocontrole Apesar que essa Separação da carne com leite Já é uma mitzvah rabínica E não uma mitzvah da Torá Mas em geral Todas as mitzvah da Torá A gente está Trabalhando Está desenvolvendo O nosso autocontrole Para cumprir a vontade de Deus E não a minha vontade E no fundo No fundo Essa é a nossa liberdade verdadeira Então já que esse é o ponto em comum De todas as mitzvah da Torá Vamos olhar um pouquinho O quanto essa mitzvah de Shemitah Ela pode estar Agora me ajudando A me trabalhar nessa área Do autocontrole Que na verdade É o que distingue O ser humano Das outras criaturas Se eu colocar Por exemplo Uma comida Na frente dos animais Eles vão avançar Em cima da comida Infelizmente A gente tem visto Cada vez mais Que os seres humanos Também estão avançando Na comida Mas as mitzvahs Vão trabalhando A gente Para colocar Sempre um bloqueio Para a gente não se transformar Em animais Uma das coisas Vamos dar um exemplo A pessoa antes de comer Ele vai fazer uma brahá Ele não pode comer Que nem um animal Porque ele precisa Fazer uma brahá Ele tem que pedir autorização Para o criador do mundo Antes de comer Quando terminou de comer Não continua a tua vida Como se nada Tivesse acontecido Agradece a Deus Faz mais uma brahá Para agradecer O alimento Que você comeu Esse é o ponto Que junta Todas as mitzvahs da Torá Então aqui na Shemitah O que está acontecendo A pessoa durante seis anos Ele está trabalhando No campo dele Ele está irrigando Ele ara o campo Com todo carinho Ele vai colhendo É o ganha-pão Dessa pessoa É todo o sustento Da vida dela De repente Vem a Torá E fala O sétimo ano Vai vir a mitzvah de Shemitah Não pode colher Quer dizer Você pode colher Na verdade Pequenas porções Para consumir Na sua casa Mas não pode colher Para ter nenhum lucro Mais do que isso Tem que abrir Teus campos O teu campo Ele é declarado Héfquer O que é Héfquer? É algo que não tem dono Então todos os campos Na terra de Israel Viram Héfquer Além disso Tem mais um detalhe interessante De todas as dívidas Quando passa o ano de Shemitah Todas as dívidas Elas são canceladas Elas são anuladas Então as pessoas Tinham que cobrar Suas dívidas Até o final Do ano da Shemitah Senão eles perdiam Todas as suas dívidas Então aqui Estamos diante De testes Muito difíceis Quer dizer É um teste De autocontrole Gigantesco Imagina No primeiro dia Do ano de Shemitah O homem que cuidou Tanto do seu campo Que cuidava Das suas árvores Como se fossem Seus próprios filhos De repente Ele está sentado Na varanda de casa Ele vê um estranho Entrando na terra dele Comendo das suas frutas Não precisa nem pedir permissão Não precisa de nada A verdade Aqui está escrito Que o costume Era as pessoas Agradecerem Depois de comerem As frutas Agradecer O dono da casa Mesmo que na prática É tudo Hefker É tudo Sem dono Mas aqui A gente vai trabalhar O nosso traço De acarata Tov De reconhecer As coisas boas Mas essa pessoa Tem que ficar sentada Vendo o campo dela Indo embora As frutas todas Indo embora Através de vários Estranhos Que entram No campo dela E comem o que quiser Lá dentro E essa pessoa Ela vai ganhando Autocontrole Talvez no primeiro dia Ele tem vontade De matar um Dos que entraram No campo dele Ele está com raiva Mas ele vai se controlando E ele vai se transformando Numa pessoa melhor Então O paralelo disso Olha só Que interessante Se a gente pegar Uma bomba atômica E uma usina nuclear O funcionamento Das duas É muito parecido O que a gente faz A gente usa energia Para criar Uma quebra do átomo E a quebra do átomo Vai liberar Uma energia Violentíssima Esse é o funcionamento Tanto da bomba atômica Quanto Uma Uma Estação de energia nuclear A diferença É que A estação de energia nuclear Ela vai criar luz Ela vai trazer vida Ela vai servir Para calor Ela vai trazer coisas boas Enquanto a bomba atômica Ela mata Ela destrói Qual que é a diferença Entre a usina nuclear E a bomba atômica As duas Geram Muita energia Mas a energia Da bomba atômica Ela é espalhada Para todos os lados E é isso Que causa destruição Enquanto a usina nuclear Canaliza toda essa energia Para alguma coisa positiva Então Essa é a nossa escolha Na vida Uma pessoa Que Deus nos livre Ele tem os desejos Ele tem toda essa energia Mas essa energia Não é canalizada Essa pessoa Vira uma bomba atômica Ambulante E o contrário Se eu consigo canalizar Toda a minha energia Se eu sei usar Todo o potencial Que Deus me deu A gente pode Trazer muita vida Para o mundo Trazer muita energia Para o mundo inteiro Então Isso é O que a gente ganha Quando a gente cumpre As mitzvotas Da Torá Em especial As pessoas Que estão cumprindo Aqui A mitzvah De Shemitah Tem que ficar sentado Vendo o campo Se estragando Naturalmente Eu não estou cuidando De um campo Existem muitas coisas Que precisam O tempo inteiro De manutenção No campo No ano de Shemitah Não pode Mas a pessoa Tem que ficar lá sentada E não pode mexer No campo dela Tem algumas poucas exceções De coisas que a pessoa Sim poderia fazer De manutenção Para não ter uma perda Total de tudo dela Mas Em geral Ela não podia Mexer Na grande maioria Das coisas Do campo dela Isso é Uma demonstração E a gente vai Colocando no coração Através dos nossos atos Que essa terra Na verdade No fundo No fundo Essa terra Não é minha Essa terra Tem dono E o dono dela É o criador Do mundo Então A mitzvah De Shemitah No fundo É uma mitzvah De emunar De confiar em Deus Todo o meu sustento Não vem da minha terra Todo o meu sustento Não vem do meu esforço O meu sustento Vem do criador do mundo A terra não é minha Nada do que eu tenho aqui É meu de verdade Tudo pertence a Deus E ele só me emprestou Para eu poder usar Aqui nessa vida E obviamente Isso inclui também A gente ajudar Os outros A gente fazer Resed Fazer bondade Com as pessoas Porque tudo isso É É Emprestado de Deus Para a gente tentar Fazer O melhor uso possível Se a pessoa Se tornar alguém Egoísta Que acha Que tudo é dela Que acha Que ela Que consegue Fazer as coisas E todo o sucesso É graças a ela Essa pessoa Não entendeu O que ela veio Fazer Aqui no mundo Por isso também É uma outra explicação Por que a Shemitah Representa Também Todas as outras Mitzvahs da Torá Que precisa escrever Que essa mitzvah Ela foi entregue Para a gente Lá no Har Sinai Vamos ver Outros pontos Aqui Besdrat Hashem Da nossa Parashah Aqui da Parashah Behram Da Mitzvah De Shemitah A gente falou Que no sétimo ano A pessoa não vai trabalhar A ideia Muito bonita Saber que tudo É de Hashem Que o sustento É de Hashem Mas na prática Do que que a pessoa Vive Vamos tentar voltar Dois mil Três mil anos atrás Que a vida É principalmente No campo E os O sustento Da maioria Das pessoas Justamente Vem das Colheitas Então O que que a pessoa Vai fazer Para viver Como essa pessoa Ela vai Ela vai poder Sobreviver Se ela não tem O que comer Agora A própria Parashah Ela vem perguntar Isso A própria Torá Faz esse questionamento Venatna A terra vai ser dada Para vocês As frutas Vocês vão comer Vão se saciar E vão viver Tranquilamente Com segurança Na terra De vocês Bekitomru E se vocês Perguntarem Para Deus O que que eu vou comer No sétimo ano O campo não está sendo Semeado Não está sendo Arado Não está sendo Preparado E não pode Recolher A nossa colheita Do que que eu vou viver Eu estou numa época Onde praticamente Todas minhas entradas Vêm da terra Deus está garantindo Para a gente E eu vou dar Para vocês A minha A colheita Do sexto ano Vai ser suficiente Para três anos Vamos entender Por que que três anos De onde saiu Esse número mágico Aqui da Torá Não tem mágica nenhuma Isso aqui é lógica pura A pessoa No sexto ano Ele vai plantar E ele vai colher Mas ao invés Da colheita dele Ser o que ele colhe Naturalmente Todo ano Ele colhe Por exemplo Dez mil reais Todo ano Nesse ano Ele vai colher Trinta mil reais Por quê? Porque tem que ser o suficiente Para o sexto ano Para o sétimo ano Que é o ano de Shemitah E para o oitavo ano Por que que o oitavo ano? Porque se você não plantou Se você não semeou Se você não arou o campo No sétimo ano Você também não vai ter Uma colheita No oitavo ano Você vai começar A semear teu campo No oitavo ano E obviamente Que você não vai ter O que comer Também no oitavo ano Deus está garantindo Fica tranquilo Vai ter uma produção tripla Veio ano passado Um agricultor israelense Aqui para o Brasil Existe uma instituição Baruch Hashem Que é justamente Para ajudar os agricultores Do ano de Shemitah E ele contou Que é impressionante Ele falou Olha eu tenho dados Tudo no computador Do quanto a gente consegue colher Todos os meses Todos os anos Tem todos os dados exatos Guardados no computador E é impressionante Como no sexto ano A produção é mais do que o dobro Do que tem todos os anos Por que que isso é tão incrível Tão fora do normal Principalmente porque a terra Ela vai se cansando Entre aspas Que quer dizer Ela vai perdendo nutrientes Ela vai perdendo A força dela E esse é um dos motivos Que até mesmo Na cultura mundial Isso já não tem nada a ver Diretamente com a Torá Mas se costuma fazer Descansos do campo A cada sete anos Interessante Que certeza Que isso veio da Torá Ou até mesmo Uma rotação de culturas Trocar o tipo de plantação Na terra Para coisas que consomem mais Para coisas que consomem menos Para dar um descanso Na terra Então significa Que o sexto ano É o ano que a terra Está mais cansada Que a terra Menos produz A tendência Que vai caindo A produção da terra De repente De repente Vem a Torá Para a gente E fala Não se preocupem O sexto ano Vai ter uma produção tripla Então Olha que incrível Isso é Um milagre Que já foi testado Milhares e milhares De vezes Há 3.300 anos Se a gente fizer a conta Quer dizer A cada sete anos A gente está Aqui cumprindo Essa Mitzvah de Shemitah E essa garantia De que vai ter Uma porção tripla Mas tem uma pergunta Óbvia Que o versículo Começa com as palavras Se você perguntar Se você questionar Deus O que eu vou comer No sétimo ano Eu não tenho comida Não tenho o que colher Então Deus vai te dar Uma braha tripla Peraí Se você questionar Deus vai te dar Uma braha tripla Se você não questionar Você não vai ganhar nada Quer dizer Aqui parece Que é um questionamento Mais do lado negativo De ter dúvidas Que Deus Ele te dá Todo o sustento Então Que ideia é essa Que se você Pedir para Deus Ele vai te dar Uma produção tripla Se você questionar Mas parece Que se você não questionar Você não vai ter Uma produção tripla Fala Urashi Que na verdade A produção tripla É uma braha Que vem junto também Com algo muito pesado Porque no sexto ano Se normalmente Eu estou colhendo 100 hectares De terra Eu estou colhendo Não sei quantos mil quilos 30 mil quilos De alimento É o normal De eu colher por ano Quer dizer Isso Quem trabalha no campo Trabalha De sol a sol Está todos os dias lá Desde cedinho Até o final da tarde É um trabalho exaustivo É um trabalho Que quebra o corpo Trabalhar no campo Mas olha que incrível Se eu tiver Uma produção tripla Eu vou ter que trabalhar Três vezes mais Quer dizer Vai ser algo Que vai acabar Com as forças Da pessoa A pessoa vai trabalhar No limite Da força dela Quer dizer É uma braha Óbvio Vai ter uma produção tripla Mas isso vai vir Às custas De muito trabalho E de muitas dificuldades O que que significa Se você perguntar Eu vou te dar Uma produção tripla Significa que Se você tiver Confiança em Hashem Se você confiar Que ele vai te mandar Teu sustento Ele vai mandar O sustento Sem precisar Mandar A produção tripla Ele vai te dar A maior braha De todas Que é A braha do estômago Você vai estar saciado Satisfeito Com o que você tem Você vai ter uma colheita Normal no sexto ano E vai acontecer Outro tipo de milagre Você vai viver Os três anos Com tranquilidade Então esse Agricultor Que veio pro Brasil Ele conta Que ele falou Olha É impressionante Chove dinheiro De todos os lados Da onde você Menos espera Entra dinheiro Nesse ano E no final das contas Baruch Hashem Há 3.300 anos A gente cumpre A cada sete anos A gente cumpre Essa mitzvah E Amistrael Ha E o povo judeu Tá vivo Tá forte Então a gente Não escuta Pessoas que no ano De Shemitah Morreram de fome Morreram de inanição Não As pessoas Estão vivendo Já há 3.300 anos Cumprindo essa mitzvah Isso demonstra Que existe um criador Que ele cuida De cada detalhe Essa é a mitzvah Que lembra Para a gente Da emunah É simbólica Para todas as outras Mitzvah da Torá Para mostrar Para a gente A importância Da gente ter Emunah No criador do mundo Vamos para os outros Assuntos aqui Também a paraxá Fala sobre o Iovell O que é o Iovell Iovell é Mais uma parada Interessante Do nosso calendário A cada 6 anos O sétimo ano É o ano de Shemitah Quando eu repeti Esse ciclo 7 vezes Quer dizer No sétimo ciclo O sétimo ano Já é o ano Número 49 Né? Desses Sete ciclos De 7 anos Sete ciclos de Shemitah O ano número 50 É o ano do Iovell Inclusive em português Palavra muito parecida Certeza Que é Saiu aqui do hebraico Iovell É o famoso Jubileu Quer dizer O Jubileu de ouro Quando uma empresa Ela completa 50 anos Ela comemora o seu Jubileu Então aqui O Jubileu também é O 50 anos Esse ciclo aqui Sete ciclos de Shemitah Completam 49 anos O ano 50 É o ano do Iovell Vamos entender aqui O que que isso muda Na nossa vida Dois pontos importantes Aconteciam aqui No ano do Iovell Além de ser um ano Também de Kedushah Como o ano de Shemitah Um detalhe Que a gente acabou Não falando É Apesar que a gente Não pode trabalhar Os nossos campos Do ano de Shemitah As frutas que tem No ano de Shemitah Elas tem uma santidade Especial Por isso que Tem que estudar Tanto Cada uma das frutas Tem uma característica Particular Por exemplo Não se joga As cascas No lixo comum Porque elas tem Santidade Tem algumas sementes Também que não devem Ser descartadas De uma maneira Com desprezo No ano da Shemitah Então as frutas Tem uma santidade especial Nesse ano de Shemitah E no ano do Iovell Também Essas frutas Vão ter Uma santidade especial Fora isso Todas as terras De Eretz Israel Vão ter que ser Devolvidas Para os seus donos originais Já vamos explicar Esse ponto aqui E os escravos judeus Eles Isso interrompia Os anos de escravidão Para quem Participou Da aula de segunda-feira Do Sefer Arinur Não foi nada Combinado Mas Minashamaim A gente acontece isso Muito frequentemente Que o assunto Da paraxá da semana Acaba caindo também A gente entra Bastante nisso Então vale a pena Entender um pouquinho Dessa mitzvah Do Eve Bivri Do escravo judeu Então só um detalhe O escravo judeu Que ele era vendido Ou pelo Beidim Porque ele roubou O tribunal rabínico Vende ele Porque ele roubou E foi pego Pelo roubo dele E ele não tem dinheiro Agora Para pagar A pessoa Que ele roubou Ou uma pessoa Que é tão pobre Que ele já não consegue Mais sustentar A família dele Ele pode se vender Como escravo E de uma maneira Ou de outra maneira Essa pessoa Tem que trabalhar Por seis anos No sétimo ano Essa pessoa É libertada Se caiu o ano Do Iovelo Dentro desses Seis anos De escravidão Isso já corta A escravidão E a pessoa Já é libertada Aqui no ano Do Iovelo Então O que significa isso Que as terras De Israel Elas são devolvidas Na verdade A Torá Explica pra gente Que não existe Uma venda definitiva Das terras Em Eretz Israel Na verdade É como se fosse Um aluguel Por alguns anos Mesmo quando você Está comprando a terra Você está simplesmente Alugando a terra Quem é o verdadeiro Dono da terra Quando o povo judeu Entrou na terra De Israel Com o Yoshua A terra foi dividida Entre cada uma Das Shvatim Cada uma Das tribos E dentro De cada uma Das tribos Foi dividida a terra Para cada uma Das famílias E esse é O dono definitivo Da terra Cada um Que recebeu De cada família De cada tribo Esse é O dono definitivo Da terra Se ele vender A terra dele Na verdade Ele está Alugando a terra Até o ano Do Iovelo Então o preço De uma terra Tem que ser Proporcional A quantos anos Faltam Para chegar No Iovelo Quer dizer A gente vai Considerar Mais ou menos Quantas colheitas Eu ainda vou ter Benefício Aqui Dessa terra Se eu comprei Uma terra Dez anos Depois do Iovelo Eu ainda tenho Quarenta anos De usufruto Dessa terra Se eu comprei Uma terra Quarenta anos Depois do Iovelo Eu só vou ter Dez anos De usufruto Da terra Então se calcula Mais ou menos Quanto é o lucro Anual da terra E a gente vai Multiplicar Pelo número De anos Até o ano Do Iovelo Que essa pessoa Ela pode trabalhar Na terra No ano Do Iovelo Todas as terras Vão voltar Para os seus Respectivos donos Se o dono Quiser alugar De novo Entre aspas Vender De novo Ele pode A partir do ano Do Iovelo Mas Obrigatoriamente Todas as terras Voltam Para as mãos Do seu Dono original Próximo assunto Na paraxá É a proibição De Onaat Mamon E Onaat Varim Onaat Mamon É você causar Sofrimentos Para uma pessoa Através de Relacionamentos Comerciais Danosos Quando alguém Causa um dano Para alguém Através de Uma relação Comercial Onde uma pessoa Usa Artifícios De malandragem Isso causa Muito sofrimento Na pessoa Isso é uma Proibição da Torá E outro é Onaat Varim É você causar Sofrimentos Através do Mal uso Das tuas palavras Com apelidos Com coisas Que machucam A outra pessoa Isso se chama Onaat Varim Então olha só Que interessante Qual é a conexão Desse assunto Com o assunto Anterior Como a gente Já falou A pessoa Tem que ser Honesta Se ele vai vender A terra dele Vende sua terra Na verdade Sabendo que é Um aluguel E não uma venda Cobre um preço justo Cobre um preço Razoável Do dono Porque Deus espera Da gente Uma conduta De honestidade E de Retidão Na nossa vida Então a gente Não pode Causar Sofrimentos Para a pessoa Nem Onaat Mamon Através de Dinheiro E nem Através de Palavras Depois disso Vem o assunto De Rukim E Mishpatim Rok Como a gente Já explicou Em algumas aulas São as leis Que a gente Não tem Entendimento Lógico Delas E Mishpatim São leis Que eu consigo Entender Intelectualmente Qual é a Motivação Dessa 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 Mitzvah Aqui olha que Interessante Rukim Mishpatim Rok É Ashmitah Ashmitah A importância A motivação Dessas Mitzvah Então aqui A Parashah Vai falar Sobre Rukim E sobre Mishpatim Sobre as leis Que a gente Não consegue Entender Como Ashmitah Tem muitos Detalhes Que realmente São difíceis De entender E Mishpatim Já se relaciona Com a Mitzvah De não causar Sofrimento Em uma outra Pessoa Isso é Intelectualmente Muito fácil De entender Então Depois disso A Parashah Vai ensinar Para a gente As leis De venda E resgate Da terra Em Eretz Israel O que quer dizer isso? Como a gente já falou Não existe venda Na terra de Israel Deus Ele está alertando Para a gente A terra Não pode ser vendida Let'smitut Quer dizer Não pode ser vendida De uma maneira Definitiva Deus aqui Ele dá um detalhe Interessante Que falou A terra é minha Não é de vocês Eu não quero Que vocês vendam Essa terra De uma maneira Definitiva Eu quero Que seja Simplesmente Como se fosse Um aluguel E aqui Tem mais uma Mitzvah Que a Torá Fala para a gente Que não pode Não se pode Vender terras Em Eretz Israel A não ser Que realmente A pessoa já não tem Mais o que comer Mas que não é bom A gente vender As terras Lá em Eretz Israel A não ser uma pessoa Completamente pobre Existe uma Mitzvah Aqui Se uma pessoa Precisou vender A sua terra A gente falou O ano do Iovelo De qualquer jeito Vai voltar Para ela Essa terra Mas tem mais Uma mitzvah Que os parentes Da pessoa Que vendeu Eles têm a mitzvah De resgatar Essa terra O que quer dizer isso? Obviamente De uma maneira Honesta Mas eles podem Dar dinheiro Para o comprador Da terra E resgatar Essa terra E devolver Para o seu Dono legítimo Como se resgata Essa terra A gente falou Que o cálculo Do valor Da terra É quantos anos Falta Até O Iovelo Então Uma terra Por exemplo Que Ela valia 50 mil reais Cada ano Dessa terra Está Mil reais A menos No valor Dessa terra Então Se você Comprar Essa terra Daqui a 10 anos Você vai pagar Só 40 mil reais Se já passaram Mais 10 anos Então Agora Os parentes Do dono Da terra Querem resgatar Essa terra Para devolver Para o dono Eles não vão Precisar pagar Nem 50 Nem 40 Eles vão pagar Os 30 mil Que ainda faltariam Nesses 30 Anos Até o ano Do Iovelo Com isso Eles resgatam A terra E estão cumprindo Aqui Mais uma mitzvah Importante De resgatar A terra E dar Para o seu Legítimo dono Aqui só uns detalhes Tem algumas exceções Que a venda Ela sim Pode ser definitiva Quando são casas Que estão dentro De cidades Muradas Desde a época Do Yoshua Binon Essas pessoas Essas vendas Em geral Aí sim São vendas Definitivas E o contrário Que Casas na cidade Dos Leviim Quer dizer 48 cidades Espalhadas Por toda Por toda a terra Mínimo dois anos Depois da venda E pode ser feita Sempre Sempre pode se fazer O resgate Das terras Na cidade Dos Leviim Mais um assunto Aqui Importantíssimo Na nossa Paraxá Na paraxá Behar Que é Ajuda Para os Necessitados Vamos ler Aqui A linguagem Do versículo Uma linguagem Linda Para mostrar O que Deus espera Da gente De verdade Em relação A bondades Com o próximo De que Amu Ha Ha O mata E a doi Mar Se você perceber Que o seu irmão Está se empobrecendo O mata E a doi Mar E estão faltando Meios de vida Para ele E quer dizer Alguém que está Perto de você Que você está Vendo Que essa pessoa Está necessitada Você vai Dar uma força Para ela Tanto se for Um estrangeiro Quanto um habitante Que está lá Na tua terra Proibido Cobrar juros Pessoa que cobra juros Assim os nossos sábios falam De uma maneira Muito dura Não tem Não tem Parte Do mundo vindouro Não vão participar Do Aquele que cobra juros E pior ainda Aquele que paga juros A gente não pode Dentro do povo judeu A gente não pode ter Nenhum tipo de Transação comercial Envolvendo juros De rei Que o seu irmão Possa viver Junto com você Quer dizer Nada você deve dar De causar sofrimento Por que que o juros É chamado de Nesher Nesher É a mesma linguagem Da picada De cobra Nesher É a picada De uma cobra Por que 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 o juros Por que que o juros Tem a ver Com a picada Da cobra Quando alguém Toma uma picada De uma cobra O que que ela vê No lugar da picada Tem dois furinhos Bem pequenininhos Que é o dente Da cobra Que ela injetou O veneno E daqueles dois furinhos Bem pequenininhos O veneno Vai se espalhando Pelo corpo todo Até que essa pessoa Ela acaba falecendo Então assim também São os juros Não É só 10% ao mês Não é nada A pessoa que não Não sabe fazer contas Não percebeu Que isso vai multiplicando Isso vai virando Uma bola de neve Então começou Com uma coisa Bem pequenininha Como a picada Da cobra Mas depois Isso vai Perdendo o controle A pessoa perde O controle Das contas dela E isso vai Engolindo ela Essas dívidas Vão destruindo A vida da pessoa Então A gente tem que ajudar Os necessitados E olha que lindo É mais importante Aquele que ajuda Alguém que ainda Está caindo Do que aquele Que ajuda Alguém que já caiu E já perdeu tudo Primeiro É mais fácil Ajudar alguém Que ainda está caindo Vamos dar um exemplo Na prática Tem uma pessoa Que a empresa dele Não está indo bem Não espera ele Fechar a empresa Demitir todos os funcionários Tem que pagar Toda a parte De contadores Para depois ajudar ele Uma pena Você vai gastar Muito mais Enquanto ele ainda Não está bem Mas ainda a empresa Está aberta Ajuda ele Que seja com empréstimo Seja com uma doação Que seja comprando Material dele Então Ajuda do jeito Que for possível Para que ele Não perca Tudo que ele tem Na vida Isso é Um primeiro ponto Segundo ponto Também Quando alguém Já perdeu tudo Você vê a pessoa Na sarjeta Você vê a pessoa Já com uma vida Coitado Perdeu tudo A gente ajuda Porque está incomodando Mas ajudar alguém Que ainda tem Formas de viver Mas que está caindo Isso precisa De muito mais sensibilidade Outro ponto Alguém que já perdeu tudo Essa pessoa Foi completamente Humilhada Não permita Que a pessoa Chega nesse nível Quando você perceber Que ele está caindo Já ajuda ele Para ele poder Subir de novo Mais várias leis Aqui Que a Torá Quer que a gente Se comporte De uma maneira Exemplar E tenha misericórdia De todas as pessoas Finalmente Na nossa Paraxá Berrar Como a gente já falou Difícil falar Quando tem duas Paraxotes Tem tanta coisa Tão bonita Em cada uma delas Então Só para a gente terminar Fala algumas leis Sobre o escravo judeu Para quem quiser Nessa segunda-feira Que passou A gente falou Bastante Muitas leis Referentes Ao escravo judeu Do nosso Shiur Do Sefer Ahinur Então vale a pena Para quem quiser Mais detalhes Dar uma olhada Foi a primeira mitzvah Que a gente falou Na paraxá Mishpatim Foi na última aula Nessa segunda-feira E por último A mitzvah De resgatar Escravos Que estão Na mão dos Goim Então qualquer Escravo Que ele teve Que se vender Não só Para um Yehudi Mas para um Outro morador Da terra de Israel Que não é Yehudi A gente tem Aqui uma mitzvah Ainda maior De resgatar Essa pessoa Vamos só Fazer uma Conta geral Antes de terminar Paraxá Olha que interessante A gente teve Alguns assuntos A Shemitah O ano sabático Depois o Iovel Depois a proibição De causar sofrimentos Para uma outra pessoa Depois a venda E resgate Das terras Em Erz Israel Depois a ajuda Para os pobres Depois a lei Dos escravos judeus E depois o resgate Dos escravos Que foram vendidos Até mesmo Para não judeus Qual é a conexão De todos esses assuntos Que parecem Assuntos tão diferentes Olha o que o Rashi Fala Que todas essas Parashiot Todos esses assuntos Eles estão conectados Numa única linha A pessoa que não cumpre A mitzvah De Shemitah Ele perde o direito De ter uma terra Em Erz Israel Se você não vai dar O descanso Nessa terra Tão sagrada Você vai perder Essa terra Então originalmente A pessoa vai perder O dinheiro dela Se ele não fizer tchuvá Ele vai perder os bens Vai perder tudo Que ele tem Vai ser obrigado A vender as terras dele Como a gente falou Mitzvah De não vender as terras A não ser que você Não tenha mais nada Nem para comer Ele vai ter que vender As terras dele Depois disso O próximo assunto A pobreza Essa pessoa vai ficar pobre Vai depender Da tzedakah Dos outros Para sobreviver Depois disso Essa pessoa Se ela não tiver Condições de vida Ela vai ter que se vender Como um escravo judeu E no final das contas Ela vai acabar Sendo vendida Até mesmo Como escravo De um não judeu E Deus nos livre O último assunto Na paraxá É sobre a proibição De idolatria Essa pessoa Vai acabar trabalhando Em alguém Na casa de alguém Que faz idolatria E vai acabar Se perdendo Dos caminhos da Torá Então vamos rapidamente Agora Não sobrou muito tempo Mas É a verdade Que É uma paraxá Paraxá Berrucotai Uma paraxá Muito assustadora Se alguém puder Prestar atenção Nesse Shabbat Na leitura Da paraxá Berrucotai Existe uma parte Muito longa Aqui da nossa Paraxá Berrucotai Que fala sobre As clalot Sobre as maldições Que vão recair Sobre o povo judeu Caso a gente Não cumpra A vontade de Hashem Paraxá Ela começa Com as As brahot Que vão recair Sobre quem Andar nos caminhos De Hashem E depois Vem uma lista Muito longa De todas as clalot O normal No Beit HaKneset Prestem atenção Nesse Shabbat O Bal Kore Aquele que lê A Torá Publicamente Costuma Descer Abaixar O tom de voz Quando ele lê Todas essas maldições Que infelizmente Já se cumpriram Algumas vezes Durante a história Do povo judeu Então vamos entender O que que essa Paraxá está falando O que que significa Essa linguagem Berrucotai Olha só as palavras Iniciais Da nossa Paraxá Imberrucotai Teleru Vet mitzvotai Tishmoru Veacitemotam Tishmeru Veacitemotam Se vocês Cumprirem Meus decretos Rock Como a gente Já explicou São as leis Os estatutos Da Torá Mesmo coisas Que a gente Não vai conseguir Entender Se vocês Andarem Nos meus decretos O que quer dizer Andar nos decretos Como se anda Nos decretos Da Torá A Torá Não pode ser Uma coisa Parada A gente A gente tem A gente tem que estar Sempre andando Na Torá E não só andando Para frente Andando para cima O ser humano Tem essa capacidade De sempre estar melhorando Sempre estar aprimorando E esse é o objetivo Imberrucotai Teleru Andem nas minhas mitzvot Para vocês crescerem E cuidem das minhas mitzvot Quer dizer Os rukim Um rock Que você não entende Qual é o teste Você andar nele Mesmo que você não entende Por que você está cumprindo E as mitzvot Tishmeru Cuidem delas Mesmo as coisas Que parecem racionais Não ache Que você pode mudar As coisas Já que você acha Que você entende Todas as mitzvot De Hashem Então são duas formas Diferentes De cumprir Um você cumprir Mesmo sem entender E o outro Mesmo que você entenda O que está por trás aqui Mas A gente deve Cumprir Sem mudar nada Sem achar Que o nosso intelecto Ele é suficiente Para poder A gente poder Fazer mudanças Na Torá de Hashem Então A paraxá começa Trazendo uma lista De brahó Imberrucotai Teleru Se vocês andarem Nos caminhos da Torá Só uma curiosidade Tem um grande comentarista Da Torá Chamado Orahaimacadosh Orahaimdenatar Zehrt Sadek Livraha Ele tem Simplesmente 42 Explicações Diferentes Para essas palavras Imberrucotai Teleru Se vocês andarem Nas minhas leis 42 Explicações Diferentes Sobre Esse comecinho Da nossa Paraxá Então Se alguém quiser Vale a pena Dar uma procurada Tem Vários lugares Na internet A gente pode Encontrar Essas 42 Explicações Do Orahaimacadosh Então Se vocês andarem Na Torá Foram Obedientes As ordens De Hashem Deus está prometendo Aqui Vocês vão ter Braha Vocês vão ter Filhos Os animais De vocês Vão ser Férteis A tua terra A tua terra Vai prosperar Vocês vão ter Tranquilidade Teus inimigos Não vão te atacar Deus está garantindo A gente vai ter Uma vida De paraíso Aqui no mundo material Mas Onde começam Os problemas Da nossa vida E assim A gente vê Em toda a história Do povo judeu Quando Imberrucotai Timassu Quando vocês Desprezarem As minhas leis E vocês Se afastarem Dos meus caminhos De Torá E de Mitzvot Então vem Uma lista Muito assustadora Que o Balcore Ele vai ler Em voz Um pouco mais baixa Mas que infelizmente Se a gente Prestar atenção São tragédias Já anunciadas Que aconteceram Em especial Na destruição Dos templos sagrados E até mesmo Na Shoah Na Inquisição Muitas coisas Que estão previstas Aqui nessa paraxá Já aconteceram Em muitos momentos Da história Do povo judeu Quando a Torá Vai falar Sobre as clalotes Sobre as maldições Que vão recair Para quem se afastar Da Torá Existem Uma advertência E a Torá Dá para a gente Sete passos De afastamento espiritual Aonde começa Todo afastamento espiritual Da pessoa A pessoa Não estudar A Torá Porque a Torá É o nosso canal Para conexão espiritual Aquele que não estuda Ele já está Se desconectando De Hashem Se ele não estuda O próximo passo De afastamento É não cumprir As mitzvot Da Torá Terceiro passo É desrespeitar As pessoas Que cumprem A Torá Já que você Não cumpre Te incomoda Aquelas pessoas Que cumprem Então vai acabar Desrespeitando O quarto passo De afastamento É começar Odiar Os nossos sábios Depois disso Vai começar A impedir As pessoas Que querem Fazer mitzvot Vai começar A atrapalhar Elas Sexto ponto Vai negar A divindade Da Torá E das mitzvot E vai terminar Infelizmente Negando Deus Então Esses são os passos De afastamento Tudo começa Com não Estudar Torá Então Todo aquele Que quer Estar conectado Com a Shem Tem que dedicar Se possível Todos os dias Tempos Para estudar Torá Aqui vão ter Cinco séries De advertências Que a paraxá Vai dando Sempre porque Deus quer dar Para a gente A chance Do arrependimento Então Se você Quiser Presta atenção Quando vem Dificuldades Deus manda Essa dificuldade Porque ele ama A gente E ele quer O nosso arrependimento Mas a paraxá Repete várias Vezes Se você Continua a tua vida Como se tudo Fosse um acaso Como se Deus Não está falando Com você E eu vou te mandar Mais e mais E mais E doenças E dificuldades E inimigos E moleno Uma lista aqui Interminável Pode parecer Uma coisa terrível Mas no fundo É a demonstração Que Deus se importa E ele quer Que a gente Volte para casa Quando ele vê Que os filhos dele Estão indo embora Ele fica desesperado Como um pai Que vê um filho Saindo do caminho E ele vai dar um castigo No filho Esse castigo É por amor É para ajudar o filho A despertar E voltar para casa Essa ideia aqui Conectando as duas Está escrito Que o povo judeu Vai ser exilado Da terra Porque vocês Não cumpriram A mitzvah De Shemitah Vocês não confiaram Em Deus Não tiveram Emuná Vocês não vão Descansar Terra por bem Deus vai descansar Terra por mal Vocês vão ser expulsos A terra vai ficar Desolada Como o próprio Mark Twain O famoso escritor Dos Estados Unidos Que no ano de 1900 Mais ou menos Ele foi visitar A terra de Israel E ele falou Que era uma desolação Que ele nunca tinha visto Em nenhum outro lugar Do mundo Que nem cactos Nascia na terra de Israel E um grande milagre Que o povo judeu Quando o povo judeu Volta para a terra de Israel Parece que Foram colocadas Baterias na terra de Israel E a terra volta A produzir A terra volta A ter vida Isso é no final No fundo Por mais que tem Todas essas clalotas aqui É uma boa notícia Que Deus se importa Com a gente E ele quer A gente na terra de Israel Nessa terra tão sagrada Que tem Uma conexão espiritual Com o povo judeu Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat shalom